Lana tomava seu café da manhã quando, subitamente, Lucas se materializou ao seu lado. Aproveitando que estava sozinha na cozinha, a criança disse Oi, Lucas. Vamos assistir os desenhos? Ele se abaixou e olhou com seriedade nos olhos, dizendo Lana, escute-me com atenção. Você vai ter que me ajudar, entendeu? O sorriso da garotinha sumiu do rosto lentamente. Te ajudar com o quê? Eu não entendo. Ele falou então novamente no mesmo tom de voz. Paciente, porém sério. Lana, sua família corre perigo. Vou precisar que me ajude a deter esse mal. A garota fez cara de choro e disse Lucas, eu tô com medo. Eu não sei o que fazer. Não sei. Ele estendeu a mão e tocou de leve o rosto dela com as costas do dedo indicador. Eu sei que tem medo, querida, mas eu estarei aqui. Estarei com você. Ela sentiu e começou a chorar. A presença que dominava o corpo de Vanessa vibrava em força e fúria. O sacrifício daquela mulher no hospital, repleto de medo e sofrimento, deixavam pleno de poder. Mesmo assim, sua natureza selvagem e deformada exigia por mais vítimas. Porém, haviam regras que devia seguir. Para que finalmente pudesse ser livre, deveria eliminar aqueles que o tinham libertado de seu exílio interdimensional. Poderia também devorar aqueles que tinham vínculos com os libertadores. No passado, em outras épocas, havia consumido vilarejos inteiros. Quando o sangue deles estivesse derramado e suas almas fizessem parte de sua força, ele poderia então matar a esmo, se alimentando cada vez mais. E assim faria com que uma outra peixe, ainda mais virulenta e letal, se espalhasse pela humanidade. Seria um gigantesco holocausto coletivo. Caminhando pelas ruas, podia ver, através dos olhos da garota, os rostos daqueles seres que, para ele, não passavam de dejetos. O ápice da criação divina havia se corrompido de tal maneira que faria muitos dos anjos caídos como ele repensarem as condutas. — Fica de olho na sua irmã, Laura. Ela não está se sentindo bem — disse Elizabeth, a filha mais velha. — Ela e seu marido jantariam fora naquela noite. Laura acalmou a mãe, dizendo que cuidaria de Lana e que poderiam ir tranquilos. Quando os pais saíram, ela pegou o telefone e ligou imediatamente para Vanessa. Como das outras vezes, ninguém atendeu. Laura não podia ter lá durante o dia. Além das tarefas da escola, ainda teve de sair com o pai para fazer compras. Já Lana estava com um pouco de febre e a mãe ficou com ela o dia todo. Repondo o telefone no gancho, Laura seguiu até o quarto da irmã. Ao abrir a porta, encontrou Lana de pé olhando pela janela. — Se sente melhor, maninha? — perguntou Laura entrando no quarto. Lana se virou e olhou para ela. — Estava batida. — Acho que sim — respondeu. Laura sentiu pena da criança e então perguntou. — O que você acha se eu fizer uma sopa para você e depois nós jogarmos um pouco de dominó, hein? Lana não pareceu se animar. Laura então tocou sua testa com as costas da mão e não sentiu quentura alguma. — Mas não sentiu quentura alguma. Foi quando a campainha tocou. Lana e Laura se olharam no mesmo instante. A irmã mais velha viu medo nos olhos da irmã mais nova. — Vamos fazer assim. Eu vou atender a porta e assim que eu voltar eu te deixo escolher uma história bem legal para eu ler para você, tudo bem? Lana parecia querer dizer algo, mas gaguejava. — Não, não vá — pediu a garotinha agarrando a mão da irmã. — Fique aqui. Laura sentiu as mãos de Lana trêmulas e frias. Percebeu que ela estava com muito medo. Quando a campainha soou novamente, Laura deixou o quarto para atender. Lana, sem mais o que fazia, ajoelhou-se ali mesmo aos pés da cama. Unindo as mãos e começando a rezar. Na sala, Laura abria a porta e para seu espanto quem estava ali era a Vanessa. O abatimento no rosto da jovem era perceptível, mas totalmente justificável. Os últimos dias não tinham sido fáceis para ela e para a família. Ao abraçar a amiga, Laura disse. — Meu Deus, Vanessa. Estava preocupada com você. Por onde andou? A garota olhando para Laura respondeu. — Cláudio perdeu o bebê. Laura se afastou da porta fazendo sinal para que a amiga entrasse ao mesmo tempo que dizia. — Meu Deus, eu sinto muito. Sentada no sofá, Vanessa parecia diferente. Tinha os olhos vazios, quase inexpressíveis. Talvez fosse o cansaço. Mas também tinha algo diferente no tom de voz dela. — Me conte, Vanessa, o que aconteceu? Pediu Laura tocando as mãos frias da amiga. Lana podia sentir as emanações obscuras que pareciam circular dentro da casa. Ainda ajoelhada, fechou os olhos com força e chamou por Lucas, implorando a ele que aparecesse. Mas quando abriu os olhos, não via em parte alguma. Ela estava completamente sozinha. Ao redor de seu corpo, um cone de luz a recobria, feito uma pirâmide. Os tentáculos de fumaça escura que se aproximavam da garotinha eram pulverizados assim que tocava a parede de luz. Lana sabia que o mal que Lucas havia falado estava ali, mas não podia vê-lo em nenhuma parte para ajudá-la, como ele tinha dito que faria. Bem devagar, a criança caminhou até a porta e espiou na direção da sala. Agarrada a batente da porta, Lana começou a tremer. A menina que ela tinha visto dias atrás junto de Laura estava lá, na sala de sua casa, sentada bem no sofá. Mas a presença que a acompanhava naquele dia não era nada comparada àquela que estava agora. Lana conseguia ver uma sombra imensa feita de um negrum intenso. Era tão escuro que por vezes parecia que envolveria por completo o corpo da garota. Estava prestes a engoli-la como faria um buraco negro no espaço. No meio daquela figura, por vezes, era possível notar centelhas de fogo que subiam. Assim como imagens rápidas e difusas de rostos em agonia. Um portal para um universo de horror inconcebível. Lana então caiu no choro. Laura estranhou quando Vanessa abaixou a cabeça ocultando o rosto com os cabelos, sem nada dizer. Por um instante, teve medo de que a amiga desmaiasse. Ela teria de chamar uma ambulância. Vanessa, você está bem? Perguntou Laura. Mas ao invés de responder com sim ou com não, a amiga começou um riso sinistro. Iniciou-se com uma risada comum, que logo se transformou numa gargalhada diabólica, que fazia suas costas agitarem em espasmos. Laura se levantou assustada. Vanessa, o que é isso? Você está me assustando. Pare! A garota então ergueu-se com um sorriso esticado. Os lábios dela, rachados em vários lugares, agora sangravam. Os dentes estavam maiores e amarelados, e brilhavam recobertos de saliva viscosa. Os olhos sem vida observavam Laura enquanto uma voz cavernosa abradava. Estou te assustando, Santinha. Posso fazer muito mais do que isso. Vanessa se levantou e deu um passo na direção de Laura, que esquivava recuando da garota. Venha, vai ser divertido. Rugiu a presença no corpo de Vanessa. Ela então estendeu a língua grande, escura e bifurcada, agitando-a como fazem os répteis. Laura fez o que havia sido ensinada desde pequena pela mãe. Diante daquele horror, começou a rezar. A presença no corpo de Vanessa começou a rir respondendo. Onde está sua fé? São palavras vazias. Você está cheia de dúvidas e medos. Saltando para frente, então, agarrou Laura pelo pescoço batendo-a contra a parede, enquanto a suspendia no ar. Sua religião não representa nada, grunia a criatura. Laura tentava lutar batendo inutilmente contra o pulso que a sufocava, mas era como se socasse uma tora de madeira maciça. Na porta do quarto, mesmo de olhos fechados, Lana podia ver toda a cena que se desenrolava. Precisava fazer algo ou sua irmã morreria nas mãos daquilo. Chorou novamente, gritando por Lucas. Ei, onde você está? Por favor! Outra vez ela fez isso, mas ele não apareceu. As emanações malignas continuavam tentando atacá-la, mas seguiam sendo desfeitas pelo cone de luz que a cobria. Lana não podia deixar que a irmã morresse. Tomando coragem, deixou o quarto e caminhou até a sala. Faria algo mesmo sem saber o quê e mesmo sem a ajuda de seu amigo. Na sala, viu aquela coisa medonha imensa controlar o corpo de Vanessa. Ela estrangulava sua irmã com as mãos, saboreando cada momento de sua agonia. Solte-a! Agora! Pedia a voz de Lana, surpreendendo a entidade. Por um momento, aquela escuridão fraquejou. A mão que enforcava a Laura desfez a pressão, deixando a garota cair rente à parede. Tocindo dolorosamente, Laura viu sua irmã menor parar dali. Enfrentando Vanessa, ou seja lá o que a possuía. Vai embora! Gritava a criança com os punhos fechados. Vanessa ria incessantemente, parecendo não acreditar. Que audácia, pirralha! Mas você tem razão. Vou matar você primeiro, bem diante de sua irmã. Isso vai ser muito prazeroso. Acha mesmo que essa réstia de luz que a envolve pode me desafiar? Mas então, quando Vanessa estendeu o braço pra agarrar Lana pelos cabelos, um estalo elétrico vibrou no ar. E aquela coisa se afastou totalmente perplexa. Naquele momento, uma luz muito intensa começou a brilhar entre Lana e Vanessa. Diversas orbes luminosas surgiram, se aglutinando numa coluna luminosa. Aos poucos, ela foi tomando uma forma humana. Lana viu por fim o rosto de Lucas se desenhar. Só que desta vez, ele não vestia sua bata azul clara costumeira. O corpo dele estava vestido por uma couraça dourada reluzente. Aquilo brilhava de uma forma intensa e varria por completo todas as sombras da sala. A entidade rugiu pela boca de Vanessa, vendo a força da menina ceder diante do resplandor que emanava do guardião à sua frente. — Mas o que é isso? — bradava um monstro tornado de fúria. Lucas então respondeu. — Você se alimenta de dor, de sofrimento e medo. Ela é o contrário de tudo isso. É pureza, inocência e bondade. Nasceu com um dom. Foi então que Lana estendeu os braços à frente do corpo com as mãos abertas e espalmadas. Lucas então se tornou uma explosão de luz branca. Lana viu que ele era semelhante a um pequeno sol, que conforme aumentava de tamanho e intensidade, dissolvia a essência maligna daquele ser trevoso. Sem ter para onde fugir, aquilo começou a rugir em desespero, até que foi totalmente consumido. Lana ajudou Laura a levantar-se do chão. As marcas no pescoço dela doíam terrivelmente. A garota mal conseguia falar. Lucas estava ali novamente trajado como sempre, mas ainda circundado por aquele brilho todo. Se aproximou e tocou de leve o pescoço de Laura. Imediatamente os hematomas foram desaparecendo, como se estivessem sendo apagados de dentro para fora. Laura não pôde ver, mas sentiu a suavidade da cor a envolvendo por completo. No chão, Vanessa continuava desacordada. Os olhos da garota estavam totalmente abertos. As pupilas dela estavam novamente ali, porém olhando vazio sem nada enxergar. A respiração da jovem era lenta, porém mostrava que ainda estava viva. Você pode ajudá-la também? Perguntou Lana olhando para a Lucas. Infelizmente não, Lana. Antes mesmo disso acontecer, ela já se interessava pelas ciências obscuras e magia negativa. A entidade das trevas apenas usou o que tinha. Laura chamou imediatamente uma ambulância. Mas à noite, já em sua cama, cansada, porém tranquila, Lana perguntou. Por que você não veio quando chamei? Lucas se abaixou e tocou as mãos dela levemente. Era preciso que você desse o primeiro passo, Lana. Eu não poderia obrigar a lutar, mas estou muito orgulhoso de você. Lana então falou para ele. Eu também estou orgulhosa de você, Lucas. Muito orgulhosa. Ambos estavam felizes e sorriram um para o outro. Dessa vez, ele ficou ali até que ela pegasse no sono. Quase um ano depois, havia se passado. Sentada na cadeira, sem nada a dizer, Vanessa balançava o corpo para frente e para trás. Laura e o médico a observavam. Existe alguma esperança para ela, doutor? O médico fez um gesto de indecisão com as mãos e então respondeu. Eu não sei dizer. Ela não tem danos físicos no cérebro, mas é como se alguém ou alguma coisa tivesse deletado todas as informações e lembranças. Ela é como uma caixa completamente vazia. Desde que chegou aqui, não disse uma palavra sequer. Laura sentiu e falou para o médico. Depois de tudo que passamos, eu não me surpreendo. O senhor conhece a história, já lhe contei. O médico assentiu e respondeu. Sim, eu me lembro. Magia, invocações e um bocado de tragédias pessoais. Pobre garota. Laura secou uma lágrima que desceu pelo rosto e comentou. Eu vou rezar por ela, doutor. Muito obrigada, viu? Laura então deixou o quarto e o médico acompanhou com os olhos até ela virar no fim do corredor, quando finalmente sumiu de vista. Quando se viu sozinho com Vanessa, caminhou até o armário e o abriu. Usou uma chave que trazia no molho preso ao cinto. De lá de dentro retirou um objeto plano, de madeira revestida e envernizada. Era um tabuleiro ouija. Ele colocou o objeto sobre a cama, diante de Vanessa. Sentou-se então em frente a ela e disse. Vamos, garota. Me mostra o que você sabe fazer. Um arremedo de sorriso surgiu nos lábios ressecados da jovem.